Ah, eu queria ser essa balinha de hortelã na sua boca Ah, eu queria ser essa balinha de hortelã na sua boca Pode chupar, pode chupar, pode chupar, pode chupar, pode chupar Pode chupar, pode chupar, pode chupar, pode chupar, pode chupar, mas não morde não Pode chupar, pode chupar, pode chupar, pode chupar, pode chupar, pode chupar Pode chupar, pode chupar, pode chupar, pode chupar, pode chupar, pode chupar, mas não morde não Ah, eu queria ser essa balinha de hortelã na sua boca Ah, eu queria ser ovo de hortelã na sua boca Pra derreter, pra derreter, pra derreter, pra derreter, pra derreter em você Pra derreter, pra derreter, pra derreter, pra derreter, pra derreter em você Ai, eu queria ser essa bolinha doce na sua boca Ai, eu queria ser essa bolinha doce na sua boca Pode chupar, pode chupar, pode chupar Pode chupar, pode chupar, pode chupar, pode chupar Mas morder não